Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. A você que está chegando aí, seja bem-vinda. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete bem fácil, os quadros é bem simples e vai ficar grande, viu? Esse tapete, a minha base, deixa eu ver, ela está com 88 por 46, então vai dar um tapete um pouco grande, viu gente? Só que vai ficar bonito, viu? Aí a gente já vai começar, eu já vou preparar a câmera que a gente já vai começar, porque ele é um pouquinho demorado, então a gente já vai começar. Pessoal, a gente vai precisar de um tecido, qualquer tecido que vocês tiverem aí, esse meu aqui está 23 por 23. E o que a gente vai fazer? Vamos pegar a régua aqui, e essa caneta aqui. Ó, a gente vai pegar ele assim, ó, e aqui em cima, num biquinho desse aqui, a gente vai marcar aqui 5 centímetros, o meu eu já marquei, 5 daqui e 5 daqui, ó. E fez isso aqui, aqui embaixo é a mesma coisa, ó, 5 daqui e 5 daqui, aí a gente vai ligar. E a gente vai fazer isso aqui, ó, vai passar uma risca daqui e outra daqui, ó. Isso aqui é pra ficar certinho, que se não sai torto. Pronto, ficou assim. Agora vamos passar uma aqui pra centralizar o meio, porque a gente vai começar pelo meio. Essa régua minha é curta. Só pra centralizar mesmo o meio. Pronto, aí a gente vai começar aqui no meio. Agora a gente vai precisar de retalhinhos assim, ó. Isso aqui, esse pedaço aqui, ó, ele ficou com, quer ver quantos centímetros ele ficou? Olha aqui, ó, com 7 centímetros ele ficou. Só que você vai ter que cortar o retalhinho com 8, né, porque senão não vai dar. Aí a gente vai pôr aqui, olha aqui, ó. Fazer isso aqui, ó, pôr os retalhinhos e vamos pregar. Vamos colocar um de cá. Aqui, ó, esse aqui, esse retalhinho aqui tá com 4,5. Mas pode ser com 4,5, com 5, com 6, a largura que vocês quiserem. Deixa eu pegar um outro retalhinho aqui. Separarmos aqui, ó. Tem alguns já cortados, prontinho aqui, ó, que eu deixei aqui. Aí vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Esse aqui não deu, não. Acho que eu tenho um outro desse. Aqui, ó. Tá vendo? Vou pôr esse aqui. Aí a gente põe assim certinho, ó. Deixa passar um pouquinho pra cima da risquinha que a gente fez. E vamos costurar o outro aqui em cima. Aí põe o outro aqui em cima. Vou ligar a máquina. A gente já vai passar aqui no costuro, ó. Aí como ficou. Agora a gente brinca certinho. E vamos pôr aqui uma outra cor. Depois se vermelha mesmo. É bem simples de fazer, viu, gente? E vai ficar bonito. Vocês podem usar aqui tecido liso, tecido estampado. Não vai fazer a diferença. E eu tô pondo tudo misturado. Liso, estampado, qualquer cor. Não tô... Não tô combinando cores, não. E aí como vai ficando, ó. Esse barante aqui tá curto. Não, não. E aí desse lado aqui só falta um plantinho. E essa azul aqui. Vamos ver como é gostoso fazer esse tapete aqui, ó. Só demora a cortar esses retalhos. Mas vocês pegam a faixa, pedaço de faixa. E vai cortando tudo certinho. Que é rapidinho e corta. Olha aqui como ficou, ó. Agora a gente vai fazer só o cantinho aqui. Vamos pegar um pedacinho aqui que dá pra fazer o cantinho. Esse aqui eu já fiz. Não pode ir lá. Olha esse vermelho aqui, ó. Dá. Faltou um pedacinho aqui. Não tem problema, não. A gente vai acertar. E a gente vai ter que acertar esse quadro aqui. Agora falta esse cantinho só. Vamos ver se esse vermelho aqui dá. Não deu não, vai ter que pôr mais larga. Vamos ver se tem que dar. Pronto. Pronto. Pronto também é um cantinho. Não tem problema. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos marcar pra gente fazer uma risca aqui, ó. Aqui, ó. Vou marcar aqui aonde é que vai... Que tem aquele risco. Se eu já não fizer essa risca aqui, a gente não acerta. Marquei. Aí, marquei. Agora a gente vai riscar e explicar a égua. Pronto. Fas que eu fiz queijo. Agora eu tenho aqui umas faixinhas pretas. Parece que a outra não tá aqui. Tá, tá aqui. Tem aqui umas faixinhas pretas. A gente vai colocar aqui. Uma de cada lado. Aqui, ó. Vamos colocar em cima da onde a gente riscou. E aqui vai fazendo assim, né? Vai olhando pra ver se tá certinho. Aqui eu já posso cortar. A ponta do outro lado. E vai ver como é bem simples. Não dá trabalho nenhum. Pronto. Agora a gente vai virar aqui. Vim, fica bem vincadinho. Pra pôr a faixa. Agora aqui a gente vai pôr faixa. Olha aqui. Ficou assim, né? Olha aqui. Agora vamos pôr faixa. É só escolher faixas aqui. Agora a gente vai pôr as faixas que a gente tem também, viu gente? Olha, eu tô usando só o retalho que eu tenho cortado. Já vamos aqui, já vamos pregar do outro lado, que aí já vai ficando pronto. Vou pôr essa amarela. A largura dessas faixas aqui, gente, também é qualquer largura. O importante é fechar o quadro. O importante é fechar o quadro. E aí, gente, também é fechar. E aí, gente. É só escolher. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Pronto, pessoal, ó, já fechei o quadro, ó, como ficou. Agora vamos passar uma costura aqui, eu não vou passar muito na beiradinha não, porque eu vou ter que acertar o quadro. Então, vou passar mais longe. Pronto, olha como ficou. Agora eu já vou passar isso aqui, a gente já vai acertar isso aqui, passar e já vamos montar, fazer a montagem pra depois a gente pôr na base. Pronto, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que passar pra eles ficarem acertadinhos aqui, ó. Eu já tinha deixado meu pé ligado. Um pedazinho aqui, ó, pra ele assentar. Pronto, olha aqui como que ficou, certinho. Pronto, agora o que a gente vai fazer? Vamos virar do avesso. Deixa eu pegar aqui o cortador. Vou cortar no cortador. Ó, eu já vou tirar um pouquinho pra dentro aqui, porque vai ter que tirar pra acertar com os outros. Onde que tem esse pano preto, é, eu não corto, é muito grosso. Deixa eu me entrar um pouquinho. Vai ver, vai ficar lindo. Lindo, 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 lindo. O meu cortador já tá precisando me dar uma molada. Pronto, olha aqui como ficou. Ficou sim. Agora vamos conferir com os outros, pra ver se tá o mesmo tamanho. Tá não, olha, tamanho, olha. Olha aqui, ó. Um pouquinho com a coisa, muito pouquinho. Olha aqui, ó. Também vou mexer, vou deixar assim. Tirar só um pouquinho desse lado. Pronto. Nem vou tirar. Deixar assim. Tá vendo como que ficou? Agora eu já tenho aqui mais oito, mais sete. Agora a gente já vai fazer a montagem aqui, pra depois a gente já pôr na base. Vamos fazer a montagem aqui pra ver como vai ficar. Ó, gente. Aqui agora, vocês podem usar a criatividade de vocês, viu? Montar, se vocês quiserem montar assim, quer ver? Ó. Olha aqui. Eu posso montar assim, ó. Encontrando os pretos. Olha aqui, quer ver? Chegou um pouquinho mais pra trás. Olha aqui. Eu posso montar assim, olha aqui. Fazendo isso aqui, ó. Encontrando os pretos. Olha aqui. Olha aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Fazer essa montagem. Tá vendo? Os pretos encontrando. Mas eu não vou montar assim, não. Eu vou montar diferente. Eu vou montar assim, ó. Vou chamar um pouquinho de vermelho. Aqui, ó. Eu vou virar aqui, ó. Ó. Vou encontrar aqui. Deixa eu pôr isso aqui, que esse aqui tá aqui, ó. Só que ali tá muito vermelho. Mas, ah, vai ficar assim mesmo. Deixa eu pegar um outro. Vamos escolher um outro que não tenha vermelho. Esse aqui. Deixa esse. Aqui, ó. Aí, eu vou fazer assim. Agora eu venho aqui. Olha aqui. Esse aqui bateu vermelho também. Tem muito desse vermelho. E aí, ó. Olha aqui. Tá assim. Vai formar esse quadrado. Agora aqui. E... Todo jeito vai bater vermelho. Lá bateu e aqui. Pus muito vermelho. Ficou desse jeito que nós vamos montar, tá vendo? Vai formar dois quadros. Um quadro aqui e um quadro aqui nesse aqui. Então, é assim que a gente vai montar. Então, já vamos alfinetar. Que a gente já vai unir os quadros. Por isso que eu falei. Você vai dar um tapete grande. Vou pôr só alfinete aqui. Lá a gente arruma na hora de passar costura. Quando a gente põe o alfinete assim, a gente sabe aonde que a gente vai passar a costura. Aí não tem como a gente errar. Então, vamos lá na máquina. Então, eu já vou fazer a montagem dos quadros. Das faixas. Eu vou ligar a máquina. Vou tirar aqui o alfinete. Pra gente ver certinho. Porque o bonito é os pretos ficarem encontrando. O resto não tem problema. O resto não tem problema. Eu vou tirar aqui. Prontinho Agora nós já vamos unir faixa com faixa Aqui nessa outra Olha aqui como ficou as faixas Ficou assim Agora a gente já vai unir aqui essa com essa Tá vendo? Olha aqui Formando isso aqui Tá vendo? Vamos fazer o possível Para os pretos baterem agora também Só que aqui não vai bater Esse aqui tá tudo vermelho Ficou só vermelho Vamos trocar Vou pegar isso aqui Vou pegar isso Não fica tudo vermelho Tudo de um lado só Tudo junto Ficou só vermelho Ficou só vermelho Prontinho Olha como ficou Agora já vou passar E a gente já vai pôr na base Olha aqui que bonito que ficou gente Olha aqui Pessoal já passei Já levei no ferro Deu uma passadinha aqui nas costuras Para as costuras acomodarem Agora nós já vamos pôr na base Vamos pôr na base Aqui tá minha base 88 por 46 Ela é uma base jeans Olha aqui Ela vai sobrar um pouquinho Depois eu tiro Porque eu não vou pôr moldura Vou tirar só do lado Deixa o certo Agora já vamos alfinetar aqui Deixa o certo Olha como vai ficar bonito Um tapete reaproveitando retalhos E que fica bonito Ai gente Desculpa aí Essa porta ter batido Nós vamos começar no centro Prega o centro Então já vamos alfinetar aqui Vamos pôr aqui também no centro Um alfinete Pronto Olha aqui como ficou Certo? Agora a gente vira aqui Uma pessoa Uma seguidora aí Me perguntou Por que que eu passo Essa costura Gente Essa costura aqui Que a gente passa É pra pregar Esse quadro Que a gente fez aqui Porque se eu já não Passar essas costuras Ele vai ficar solto Então é pra isso É pra pregar Então vamos lá Pregar na base Então vamos lá Na máquina Que a gente já vai pregar E já pôr o acabamento Pessoal Então Ó Eu vou pregar Nós vamos pregar aqui agora Depois já pôr o acabamento Meu acabamento É em brim Eu vou usar de 6 centímetros De largura Porque eu não vou pôr moldura Aí pra mim Não ter que cortar Essa beiradinha aqui Eu vou pôr um acabamento Eu tô pôndo Esse acabamento 6 centímetros Que fica mais bonito Porque como ele não vai ter Moldura Eu vou pôr o acabamento largo Então já vamos começar a pregar Vou ligar a máquina M夠 Música 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 Pessoal, tapete finalizado, olha só tanto que ficou bonito, olha só que lindo que ficou, olha que show, ficou lindo, bem colorido, ficou bonito Tá vendo que lindo? Se vocês quiserem modificar, vocês podem pôr também todos os quadradinhos aqui do centro, esses aqui vocês podem pôr de preto, aqui ó, tá vendo? Põe tudo de preto aqui, aí fica diferente, fica mais bonito, mas olha como ficou lindo, bem colorido mesmo, viu? Olha aqui, aí vocês vão falar assim, por que você não pôs o acabamento em preto? Já todos os acabamentos que eu tenho feito ultimamente em preto, resolvi mudar um pouco, né? Se não, ficou lindo, lindo, lindo Olha o avesso Então vamos para os abraços que o vídeo está ficando logo Hoje vai para Dirlei Domingues Fernandes Maria Roseli Souza Lima Eu, Jessi Rezende São Gonçalo, Rio de Janeiro Sidete Luisa da Silva São Sebastião do Saí, Rio Grande do Sul Caí, São Sebastião do Caí Maria Damasceno, Lusianha Nilva Costa, Cuiabá, Mato Grosso Então um grande abração a todas vocês E um beijão no coração de cada uma das minhas inscritas E que fiquemos todos aqui com o nosso ajová Que ele abençoe a cada um de nós E até o próximo vídeo E aí E aí E aí